Eu faço o que eu amo, sou um privilegiado. Tonicapé, há 13 anos, trabalha no noroeste do estado. A função do extensionista é dar suporte a todas as atividades agrícolas no meio rural. Essa proximidade faz a gente conhecer as necessidades e os anseios deles e isso traz a confiança que eles têm com a gente e tem também os conhecimentos que passam de geração em geração. A gente tem que conquistar a confiança do agricultor familiar. Temos que mostrar exemplos das técnicas de adubação, de irrigação, de podas para que eles conheçam melhor e confiem no trabalho. Mas para poder passar tudo isso para eles, é preciso de condições de trabalho adequadas. E aqui no Encapé, está cada dia mais difícil. São poucos extensionistas. Às vezes falta até energia e internet. A verba da gasolina é limitada. Não dá para a gente cobrir toda a região que precisa. São muitas demandas e aí não conseguimos nos dedicar totalmente. Estamos sempre divididos entre o planejamento e as urgências que aparecem. A gente não quer mais do que merece. Assim quero o justo. Que o servidor do Encapé seja valorizado. Aqui em Nova Inésia, por exemplo, são mais de duas mil propriedades produzindo café. E falta extensionistas para atender toda essa região. Meu nome é Welton Braida Marré. Sou extensionista e vou te dizer uma coisa. Para ter comida na sua mesa, é preciso ter comida na nossa mesa também. Assim, associação dos servidores do Encapé.